Eu quero DJ Felipe Pra foder da melhor forma De volta ele taca piroca De lado ele taca piroca É chupada no peito e linguada na sua chota Por cima ele taca piroca Por baixo ele taca piroca É chupada no peito e linguada na sua chota Por cima ele taca piroca Por baixo ele taca piroca É chupada no peito e linguada na sua chota Que tambuzinho, hein, pai Vou até acender um pra escutar essa, hein Não tem jeito Xeraquinha, xeraquinha Tua hora vai chegar Xeraquinha, xeraquinha Tua hora vai chegar Dá uma gachada safada Encaixa a buceta na vara Dá uma gachada safada Encaixa a buceta na vara Joga a buceta no palco e te ama Vai, só cachorra, vai, só piranha Joga a buceta no palco e te ama Vai, só cachorra, vai, só piranha Vai, só cachorra, vai, só piranha Eu quero DJ Felipe Pra foder da melhor forma De cota ele taca piroca De lado ele taca piroca É chupada no peito e linguada na sua chota Por cima ele taca, por cima ele taca piroca Por bate ele taca piroca É chupada no peito e linguada na sua chota Que tambuzinho, hein, pai Vou até acender um pra escutar essa, hein Não tem jeito, xeraquinha, xeraquinha Tua hora vai chegar Xeraquinha, xeraquinha Tua hora vai chegar Dá uma gachada safada Encaixa a buceta na vara Joga a buceta no palco e te ama Vai, só cachorra, vai, só piranha O que até é, só cera, vai, só chambe Tua hora vai chegar E aí